Música 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 Não vou ter fogo, não vou ter fogo Fui mais chanhol que eu vou ficar de fogo aqui não sei não sei não sei não sei que tipo de plane é isso? meu filho não sei 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 eu não sei eu acho que essa peste garoto sim não sei Eu acho que eles estão 옆os de mim Este é um planeiro Cada um de um país está Qual tipo de planeiro é isso? Onde você está? Está aqui Estão fora Estão fora Estão fora Quero que a gente está fora É que está em casa Estou fora Não estou no tempo Estou no tempo Eu sei que ele não tem Ele sabe que ele vai viver aqui Se não não é eu O país está no sentido Onde está no consumption Onde está no shopping Onde está no sentido Onde está no shopping A comida A ver que você não conhece? É que você conhece essa história Ou você conhece a sua vida Não é jujube Quer dizer que você não conhece? Você está muito hungry Agora você pode usar o cara para a sua vida Então, vamos chamar as hernias Fique a voz A Ground é verdade Não há problema Não é o alabas maluco Jesus! Não! Gente!